Planeta Estranho Olá, Planeta Estranho. Os humanos sempre fantasiaram sobre as coisas que se expandem em nosso mundo. Além dos limites já estabelecidos para nós. Ideias como a existência de universos paralelos ou fantasmas que assombram além túmulos são intrigantes, porque se distraem do mundano, e abrem espaço para o impossível. No entanto, para alguns de nós, essas fantasias estão um pouco perto de casa. Um homem, Albelec, afirma que viajou no tempo para o futuro. Quando ele voltou, ele tinha muito a compartilhar, e também uma mensagem incrivelmente urgente para nos dar. Bem vindo ao mundo dos mistérios, a casa do conhecimento. Albelec, era uma criança precoce. Ele se lembra de conversas de antes de completar um ano, e na escola, seu apelido era Enciclopédia Ambulante. No entanto, nem Al, poderia ter previsto os eventos inacreditavelmente bizarros que ele alegou terem ocorrido mais tarde em sua vida. Segundo Bielec, tudo foi posto à prova quando ele viu o filme, o experimento Filadélfia. Um filme sobre um projeto secreto conduzido pela marinha que enviou dois marinheiros para 40 anos depois. Depois disso, Bielec começou a ter sentimentos estranhos. Pouco a pouco, ele começou a ter as lembranças de coisas vivas demais para ser apenas sua imaginação. Ele tinha visões de terras estranhas e funcionários obscuros do governo. Mas ele não conseguia acessar todas as informações que sabia que estavam lá, esperando para vir à tona. Bielec decidiu que tentaria alguns tratamentos da nova era para ajudar a recuperar sua memória. Com certeza, os tratamentos finalmente funcionaram, e o homem teve que lidar com algumas revelações bastante surpreendentes. A primeira coisa que ele lembrou foi sua verdadeira identidade. Ele não era Al Bielec, mas sim Edward Cameron. E ele não nasceu em 1927, ele nasceu em 1916. Seus pais, apenas atores, designados a ele pelo governo. Bielec levou algum tempo para processar o que descobriram. Então, em uma conferência de 1990 sobre os OVNIs, ele trouxe tudo à tona. O experimento da Filadélfia era real. E ele e seu irmão, de quem ele havia se lembrado apenas recentemente, haviam trabalhado juntos em 1943. A missão secreta havia começado inocentemente. O governo estava desenvolvendo maneiras de tornar seus navios invisíveis aos submarinos nesistas. Surpreendentemente, em julho de 1943, Bielec afirma que eles tiveram sucesso. O USS Eldredge ficou invisível por 15 minutos antes de retornar. No entanto, quando o navio voltou da invisibilidade, toda a tripulação estava incrivelmente enjoada. Professando sentimentos de delírio. No entanto, o experimento teve que continuar. E os marinheiros relutantemente se prepararam para refazer no mês seguinte. Na segunda vez, o navio ficou invisível por surpreendentes 4 horas. No entanto, quando voltaram, descobriu-se que os marinheiros a bordo haviam encontrado uma variedade de destinos incrivelmente perturbadores. Cinco tripulantes ficaram presos no piso de metal do navio. Enquanto os que sobreviveram ficaram mentalmente loucos. Bielec e seu irmão Duncan, no entanto, estavam visivelmente ausentes da cena estranha. A princípio, quando os irmãos perceberam que algo estava errado, eles saltaram do navio. O par logo descobriu a verdade chocante. No entanto, eles não estavam mais na Filadélfia. Eles estavam na costa de Montauk. E o ano não era 1943. Era 1983. Quando chegaram à costa, foram imediatamente cercados por um grande grupo de guardas e helicópteros de patrulha. Depois foram escoltados até o porão de um grande prédio do governo. Onde encontraram alguém que nunca esperavam ver. Nas profundezas do porão, os irmãos foram apresentados a John von Neumann. O mesmo cientista que os havia enviado para o futuro nos anos 40. Apenas muito mais velhos. Ele informou que tinha uma missão para eles. De alguma forma, um campo de energia do espaço-tempo fez contato com o USS Eldredge. Sugando para o futuro. Para piorar a situação, esse campo continuou crescendo. Tinha que ser destruído antes de consumir toda a terra. Para derrotar o vórtice do espaço-tempo. Os homens tiveram que destruir todo o equipamento. Então eles pegaram machados e esmagaram todos os cabos, fios elétricos e bancos de dados a bordo. O barco voltou em segurança para 1943. Mas eles foram para outro lugar. Em vez de retornar a 1943 com o navio, Bielek e seu irmão acordaram em estranhas camas de hospital. Seus olhos se arregalaram quando ouviram o ano 2173. Mais de 200 anos no futuro. Como os irmãos haviam viajado tão longe no tempo. Tiveram que ser tratados para queimaduras graves por radiação. No entanto, em vez de suprimentos médicos tradicionais. Este hospital futurista usou luz e energia vibracional para curá-los. Uma das primeiras coisas estranhas que eles notaram no século 22. Foi que a televisão apenas exibia notícias. Programas históricos ou informações geográficas. Não havia comédias, romances ou novelas para falar. No entanto, assistir as notícias lhes ensinou muito sobre o estado atual do mundo. Por um lado, os Estados Unidos haviam perdido uma grande quantidade de massa terrestre. Incluindo quase toda a Flórida. Mais dramaticamente, agora era um estado militar. O mais dramático aqui, devido a uma série de guerras globais devastadoras. A população mundial ao ver diminuído para apenas 300 milhões de pessoas. Uma grande queda na contagem anterior de mais de 7 bilhões. Até os sortudos sobreviventes tiveram que lidar com os efeitos venenosos da duradoura radiação. No momento em que ele estava começando a ter essa visão incrivelmente sombria do futuro. Belek avançou novamente. Desta vez mais de 600 anos no futuro. De repente, o ano era 2749. Este mundo era muito diferente. Em vez de um reino de morte e destruição. A humanidade agora vivia em uma utopia. Cidades majestosas quilômetros acima do solo flutuavam no céu. A civilização finalmente dominou a tecnologia antigravitacional. Mas não foi só isso que mudou. A avançada inteligência artificial estava executando praticamente tudo para a população mundial. Como tal, não havia mais necessidade de as pessoas trabalharem e, surpreendentemente, o dinheiro se tornou completamente obsoleto. Além disso, o planeta parecia ter aprendido com seus erros anteriores. As guerras agora antigas que causaram estragos completos no mundo natural. Nessa nova realidade, a guerra era praticamente inexistente. Pois todas as nações haviam concordado em desmantelar suas forças armadas. Sem aviso prévio, Bielek foi novamente transportado no tempo. No entanto, desta vez ele voltou ao mesmo quarto de hospital em 2137. Ele se reconectou com seu irmão e juntos eles viajaram por um buraco de minhoca até 1943. Eles estavam de volta ao Kansas novamente. Na década apropriada, Bielek continuou a trabalhar no USS Eldridge até que, eventualmente, o governo percebeu que sabia um pouco demais sobre suas operações secretas. O que eles fizeram em seguida para silenciar Bielek eram coisas de pesadelos. O governo decidiu descascar o viajante sobrenatural, enviando de volta no tempo para renascer no ano de 1927, sob uma nova identidade e com uma nova família. Se a história dele parece inacreditável, você deve saber. Esta não é a primeira instância relatada de viagem no tempo, não por um tiro longo. Embora você possa ter encontrado cartomantes em um parque de diversões ou calçadão, esses clarividentes tendem a fazer previsões incrivelmente vagas que se aplicam a qualquer pessoa e não podem estar realmente erradas. O que vocês acharam desse assunto? Deixe abaixo o seu comentário. Para mais notícias do mundo dos mistérios, aguardem as próximas novidades. Se você gostou, deixe aquele joinha para ajudar o canal. Compartilhe nas suas redes sociais. E não esqueça de inscrever-se. Lu Clevê do meu primeiro verso. Deus te falou Ou seja, talvez esse qual seja o seu comentário. Buta infra-se taxa, não talvez não mas ele, mas ele quando ele entrará num texto no C ح Ou seja, deve ser o seu comentário. Não, mas ele faça tanto logo na linha. Daquição houve alguma coisa, não acordou o seu lugar? Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri